Estamos de volta e vamos continuar aqui a nossa saga. Vamos livrar-nos aqui dos pedaços de minério que conseguimos minerar. Vamos ver aqui o que é que temos diferente. Este é o minério de cobre se não estou enganado. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver que temos que ficar sólidos. Vamos ver aqui o resto disto. Antes que nos acontecesse como costumamos dizer na brincadeira uma coisinha má vamos aqui colocar os restos. O que conseguimos recolher de minério. E a maldição das tempestades está de volta. Estamos a ouvir-la ali. Vamos ver se ela passa ao lado. Ou se não porque nós precisamos rapidamente de ter energia. O que podemos fazer para ter energia? Podemos colocar aqui um painel solar alguns. Um ou dois painéis solar. Aqui para alimentar. Isto é esta ação de pesquisa. Mas na verdade o que nós precisamos é a fundição. Precisamos apenas de um pedacinho de composto. Que eu não tenho nem aqui em baixo como costumo ter. Vamos tentar ver se temos um pouco de sorte. Aqui. Para o outro lado. Ora isto aqui já. Andei a esburacar. Era interessante. Portanto, devo também referir. E se calhar estou a fazer isto tarde demais. Existe uma comunidade e um fórum do jogo. Ora temos ali Lítio. Ali na frente. E nesse fórum está reunida. Está reunido todo o conhecimento. Tanto no fórum como na wiki. Há uma wiki oficial. Nessa wiki nós conseguimos saber. O que é que as outras pessoas têm encontrado. Que existe no planeta do tipo A e do tipo B. Que é o que nos vai fazer. Acabamos de ficar a saber o que é que conseguimos fazer. E quais são as evoluções necessárias. O estantário de aqui e em cima. E ver se conseguimos obter uma boa. Uma boa visão do que nos circunda. Portanto isto era mesmo interessante. Eu consegui apanhar. Nem que seja um pedacinho de composto. Basta-me um. Mas penso que não vou ter essa sorte. Ora deixa-me cá ver. Não quero estar a esticar-me com. A distancia. Isto parece que. O que é mais comum aqui. São mesmo estes monstros. Já agora por curiosidade. Se quiserem experimentar um monstro. A gente entra para um lado. E em princípio morre. Aliás. Até posso fazer essa demonstração. Mais apropriada. Porque outra coisa qualquer. Não é. Morrer não é propriamente agradável. E vamos ver o que nos acontece. Portanto. Vamos salvar e guardar. As coisas que nós aqui temos. Portanto. Deixar aqui os cordões. A bateria. E. O oxigênio. O tanque de oxigênio era interessante. Nós deixámos aqui. Estacionado. Num sitio qualquer. Ou então. Como isto até está rico de laterita. Vamos. E vamos fazer uma experiência aqui. Isto é uma experiência que vai ser um bocado piada. Vamos ver. Se tem o efeito certo. Porque eu já descobri que. Temos aqui a parte de baixo do monstro. Ok. E o que eu vou fazer. É. Vou cair. Vou ser comido. Para ver o que acontece ao meu corpo. Se ele fica do lado baixo. Ou se simplesmente desaparece. Para desaparecer. A única coisa que nós perdemos. É aquele bloco de. De minério. Ora. Isto estamos a ver. Fizemos aqui uma passagem limpa. Entretanto estamos aqui. No meio da pedra. Este jogo funciona. Entramos na nave. Saímos da nave. E vamos então. Ver o sitio onde nós morremos. Que acabou por ser. Ter a sua piada. O que isto quer dizer. Que se caímos numa situação normal. O que nos acontece. É. É. É que vamos parar. Vamos parar a um sítio qualquer. O centro do planeta. E só com muita sorte. É que conseguimos recuperar aquilo. Tivemos feito. Como estão a ver agora. Tivemos um bocadinho sem o nosso oxigênio. A diferença que faz. Termos. Ora isto não era suposto. Tirado já. Mas pronto. Entretanto eu deixei. Exatamente os cordões. E a bateria aqui. Vou só mudar isto de ordem. Para que os cordões possam funcionar bem. E podemos guardar aqui a bateria. Portanto. Nesta altura. Nós podemos fazer uma coisa. Que não é propriamente errada. Que é. Não temos a capacidade de fazer aqui. A fundição dos metais. Ou do minério que nós recolhemos. E o que vamos fazer é agarrar numa. Uma destas armazenagens. Se não morrermos entretanto. Que é provável que a gente morra. Ou vamos. Tentar ir até aqui. Com sorte. Pá. Bolas. Vamos entrar. Apareceu aqui algo. Não sei se fica. Mas pelo menos podemos. Salvaguardar. Aliás. Podemos pôr aqui a bateria. E a armazenagem. E podemos ir inclusivamente. Podemos ir trabalhando enquanto. Passa. Ok. Ele está cheio. Portanto. Agora vamos sair. Com calma. E vamos deixar. Cá. Vou recolher o meu painel solar. Vamos deixar cá. Os minérios que são. Menos comuns aqui. Agora. Vamos recolher. Um pouco de literita. E eu não tenho aqui mais nada. Ok. Já está. Só. Vamos transportar esta. Esta armazenagem. De volta para a nave. Ok. Até podemos. Aproveitar e aprofundar um pouco mais aqui o buraco. Por que não? Já que temos aqui tanto minério. Vamos aproveitar. E. Procure o máximo que conseguirmos. Aqui ainda há. Aparentemente. Ok. Procuremos mais dois. Temos aqui algum espaço. Para colocar. Minério. Podemos. Voltar. O curioso. Agora podemos pilotar a nave. Qualquer um destes dois lados. Vamos então dar uma volta. E vamos criar. Vamos fazer. A fundição dos. Com radiação. Este é o terreno. Este é o terreno. Vai estar em. Em órbita. Não. Não tarda. Não tarda. Vai ficar já. Isto é o estéril. É a nossa lua. E. Vamos lá. Vamos lá. Para mostrar. A vez. É. Um. 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 ter jogado um pouco o jogo. A mecânica das órbitas espaciais é interessante mas não deixa de ser um pouco entediante porque andamos sempre à espera de conseguir, de espera que o planeta rode para encontrarmos a nossa base. Está bem que se podemos ter base em mais do que um sítio do plano do mesmo planeta e fará sentido ou faria sentido que nós pudéssemos ter esse tipo de escolha. Acaba a parecer um pouco chato. Onde é que nós temos a nossa fundição? A nossa fundição está aonde? Está aqui. Vamos colocar aqui esta e a outra. Vamos tirar. Tu ficas aqui. Tu é que vais dar a volta para ali e vamos. Vamos então esperar que isto carregue de novo. O processo que acaba por ser tão rápido aqui. Temos aqui mais. Pronto. Ok. Agora continuamos sem ter o composto que é mais uma daquelas ferramentas-base. Agora já temos bastante alumínio e cobra. O alumínio podemos usá-lo para construir uma turbina eólica. Aliás, que é uma das coisas que eu acho que... não. Agora enganei-me. Estou a querer fazer tudo do mesmo lado. Às vezes não dá um bom resultado. Porque em alguns planetas com muito pouco sol podemos ter a sorte de ter bastante vento e isso vai resolver parte da... da questão. Vamos colocar aqui. Isto aqui é praticamente tudo de alumínio. Vamos fazer um... cobre. Isto aqui. Para aqui. Aluminio. Normalmente sou um pouco mais organizado que isto e deixo e tento ter os tipos de recursos iguais. estes plantos espalhados por várias. Eu sei que tenho duas de lítio. A tanta de lítio estará alguros no outro lado. Acaba para não ser muito. vamos colocar oxigênio aqui. Vamos colocar oxigênio aqui. E esta base. Vamos colocá-la aqui. Porque conseguimos ver. Exatamente temos ali. aqui mais lítio. Posso colocar o lítio perto do... Colocar esta toda com alumínio. Exato. Pronto. Esta praticamente cobre alumínio. alumínio aqui. E aqui temos outros tipos de coisas. E já não temos. Como estão a ver. Já não estamos. Não. Temos aqui mais. Temos ali uma armazenagem. Com alguma coisa. E... Despreviciamos entretanto este banco. Não pode ser guardado aqui para o outro lado. Porque ainda temos que construir. Um rover grande. E para tal temos que fazer com que esta nave. vá literalmente dar uma volta. É mesmo esse o termo. Correto. Entretanto temos que ir abastecendo já a nave. Mais hidrazina. Não podemos esquecer que a nossa outra nave que está... Onde é que estão as três pintinhas? Está ali. Também vai precisar de hidrazina. Portanto provavelmente podemos... Criar algumas. Metê-las na nossa mochila. Dar uma corridinha. Abastecer a nave. Voltar. Para que... Nalguma altura. Que nós necessitemos de... De ter... De ter essa questão de... Podemos ter que abastecer a nave. E... Ou perdermos a outra. Ou acontecermos... Sei lá. Uma de muitas... Uma de muitas hipóteses. Podemos acontecer exatamente isso. Portanto neste momento... Os planos para... O próximo... A próxima iteração serão... Eventualmente... Ir buscar mais... Mais composto. Para fazer mais armazenagens. Portanto criar... Criar... Criar um stock... Grande... De... Toda a espécie de... De recursos que são básicos. E que existem... Em bastante quantidade aqui neste planeta. Recolhê-los. Para preparar a nave. E escolher um dos outros planetas. E fazer uma base. Pode ser que eu me consiga organizar até lá. E consiga... Estabelecer... As quantidades mínimas que são necessárias. Para poder... Criar... Criar tudo. E fazer... Do zero. Sem ter... Chatice. Portanto... Vamos deixar isto como... Como plano... Plano de trabalho para os próximos. E provavelmente... Agora durante uns dias... Não vou... Gravar mais... Mais episódios. Uns quantos... Preparados. Já... Para... Para serem publicados. E... Pronto. E até lá vamos ver... Como é que... A coisa nos corre. E... E se... Tiverem interessados... Cumprem o jogo. O jogo ainda está numa versão... Que já é jogável. Mas tem alguns bugs. Alguns bugs... São complicados. Os programadores dizem... Para nós não ficarmos... Demasiado agarrados... Aos save games. Portanto... As construções que já temos feitas. Temos que nos preparar... Psicologicamente... Para perdermos... Literalmente... Tudo. O que não é uma coisa... Muito... Muito interessante... Ou pelo menos... Muito... Aliciante. Mas que enfim... Poderá ser... Poderá ser... Uma... Uma realidade. Uma realidade. E pronto... Vou... Vou... Vou vos deixar... Por agora... Continuem a jogar... Continuem a ver os vídeos... Já sabem... Aquela velha... Lenga-lenga... Do like... Share... Subscribe... Se gostam... Façam like... Nos vídeos... E pronto... Ajudem um bocadinho... Eu peço desculpa... Pelo canal ter publicidade... Mas... Pronto... Não serve para muito... Serve para pagar uns autoclantes... Depois um dia... Conto-vos a história... Pronto... Até lá... Divirtam-se...